E aí Gui, é o fonte do funk, nós que tá caralho, 12K30 Tá ligado meu parceiro, cada um escolhe a vida que quer ter, certo? Não adianta chorar, não adianta falar, não adianta recalcar, é, pega a visão Tô de segunda a sexta, no rasante, no lazer, estilo cachorro, agenda lotada Nós tá tipo shake, uma de ouro e três de prata Tenta imaginar, ter uma noção, ver se pega fita firme é cheia de milhão Tô até pensando em me aposentar, viver na putaria até o mundo se acabar Tô de Vick, tá no poço, o Amir é a essência Triplex e o Mares e as que é de frente pro mar A titular fica louca, não aguenta a sensação Várias delas cobiçando, me chamando de chefão Às vezes eu me pergunto, o que mais queria ter? Da água mudou pra vinho, hoje eu posso te dizer Da água mudou pra vinho, hoje eu posso te dizer Da água mudou pra vinho, hoje eu posso te dizer Pica do bagulho, tesouro do Mike De segunda a sexta, no rasante, no lazer Estilo cachorro, agenda lotada Nós tá tipo shake, uma de ouro e três de prata Tenta imaginar, ter uma noção, ver se pega fita firme é cheia de milhão Tô até pensando em me aposentar, viver na putaria até o mundo se acabar Tudo em Vick tá no poço, o Amir é a essência Triplex e o Mares e as que é de frente pro mar A titular fica louca, não aguenta a sensação Várias delas cobiçando, me chamando de chefão Às vezes eu me pergunto, o que mais queria ter? Da água mudou pra vinho, hoje eu posso te dizer Da água mudou pra vinho, hoje eu posso te dizer Te chama cachorro, calma calma E aí DJ GH, vamo pra próxima Essa já foi, fudeu, olha a bomba Nós que tá caralho, 12K30